Essa é a Master Clean e hoje a Sheila vai dar um recado muito importante pra você. Você bateu o carro, né? Vai ter que fazer o sinistro na seguradora. Aí, gente, escuta esse papo. Aí é o seguinte, você ligou na central, né? E a central disse o quê? Leva lá naquela oficina que eu tô te indicando. Aí, cuidado. Consumidor, consumidora, cuidado. Cuidado por quê? É um pouco estranho, você paga uma fortuna, muitas vezes pra determinadas companhias, pra segurar o teu bem, e na hora da reparação você entrega o teu bem pra alguém que ela indicou. É que você não conhece. É complicado isso, né? Não é bem complicado? A Master Clean não, a Master Clean não trabalha pra nenhuma companhia de segura. Legal. A Master Clean trabalha pra você que tá em casa, que é segurado. E detalhe, vocês têm uma parceria muito grande com a Sindifup, né? Exatamente. Eu hoje faço parte da diretoria da Sindifup. Então, aqui, assim, nós estamos, inclusive, prestando assessoria jurídica pra qualquer pessoa segurada que venha ter algum tipo de problema com a sua companhia. Porque já tive casos aqui, ó, que faço questão de mostrar pra vocês se você fizer uma visita. Agora, a Master Clean, ela é aperta. Como é que é o lema de vocês? Quem não tem nada a esconder... Tem tudo? A mostrar. Vem pra cá. Master Clean. 5 anos de garantia. Muito bem-estar. E aí